Oda deu uma entrevista recente e a pergunta que ficou no ar é One Piece vai mesmo acabar em 5 anos? Além disso, achei segredos que vão explodir a sua mente. Alguns deles referentes a última linha da Grand Line, Raftel. Outra diretamente ligada ao país de Wano. Sabe aquela frase de Oda que Marineford vai ser um passeio no parque comparado ao Wano? Pois bem, se segura na cadeira e se liga que eu vou falar nesses mistérios agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro de Wano com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos fazer alguns comentários em cima da recente entrevista de Oda. Tem muita coisa legal. Eu descobri alguns pontos interessantes aí que eu tenho certeza que vai mexer com você. Mas antes disso, deixa eu deixar um recadinho para vocês. Eu vou abrir na grade do canal mais espaço para uma série. E eu vou deixar aqui no card para vocês votarem. Tem alguns animes que estão bombando aí no momento. Se você acompanha algum deles, deixe a sua votação porque eu quero saber o que vocês gostam para me tentar encaixar ele na grade aqui do canal. Eu poderia falar de todas, mas eu gosto de focar e escrever roteiros um pouquinho mais elaborados. Do que falar somente de mangás e animes apenas para ter cliques e views. Então eu gosto de me aprofundar bastante na trama e trazer um conteúdo diferente e bem legal para vocês. Então volta aqui, deixa qual a série favorita do momento que você está curtindo aí. E vamos tentar colocar na grade do canal. Bom, este vídeo pode ter spoilers do filme Stamped, se ainda não assistiu ou não viu nada do filme. Então esteja avisado. E o canal japonês chamado Fisher postou um vídeo direto do estúdio de Oda. E eles tiveram esse privilégio de visitar e realizar uma entrevista com o próprio Oda. Eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição para quem quiser ver a entrevista, mas está em japonês. E que oportunidade única esses caras tiveram. Oda gentilmente deu sete autógrafos para cada um dos youtubers. Bem, na verdade, ele deu oito. E mesmo sendo de poucos minutos esta entrevista com o Oda, porque esses caras não fizeram umas perguntas mais incisivas, né? Bom, o Oda gosta de jogar as coisas ao vento para os fãs debaterem e teorizarem por anos e anos. Mas não dá para reclamar porque eles tiraram alguns pontos bem legais neste vídeo. O Oda disse que quer finalizar, por exemplo, One Piece dentro de cinco anos e já vamos discutir isso. Antes, vamos falar dos outros plot twists que saíram dessa entrevista. O primeiro deles é que Oda disse que o filme de Stamped tem uma dica sobre Haftel, que os fãs de One Piece estariam bem dispostos a discutir. Provavelmente ele está se referindo ao fato que o nome se tornou cânone da ilha. A romanização é oficial e na verdade não é Haftel e sim Laugh Tale. Ou seja, para os céticos que ficaram reclamando que o filme não é canônico, a romanização parece ser oficial. Romanizar uma palavra não tem nada a ver com o enredo e o próprio Oda foi supervisor deste filme. Uma aprovação direta dele e ele dizer que os fãs gostariam de discutir isso reforça mais ainda nossa suposta ilha de onde os sorrisos característicos do clã D devem ser originados. Aliás, uma coisa legal que poucos sabem, deixo aqui em primeira mão para vocês. Com a confirmação da romanização de Laugh Tale, surge outra coisa para teorizarmos. A última linha da música de Binks no Saque termina com a palavra Laugh Tale. Ou seja, a letra foi criada pelo próprio Oda e o cara conseguiu deixar isso escondido por todos esses anos. Isso abre margens para diversas linhas e teorias. Então coloque aí as cabeças para funcionar e tentar achar a origem ou a ligação dessa música fantástica tocada por Brook. Eu já tenho algumas infos e depois podemos tentar montar um vídeo sobre Binks no Saque e Laugh Tale. Então temos Douglas Bullitt que levantou muita discussão sobre seu poder e principalmente sobre sua recompensa. Porque inicialmente ela parecia ser enorme, gigante, a maior vista até agora. E por esse motivo toda essa discussão eles decidiram não revelar o que sinceramente eu achei certo. Um personagem que aparece apenas no filme com um poder insano e tudo mais ter uma recompensa, por exemplo, maior do que, por exemplo, as dos Yoncos já mostrado até agora. Acho que seria um pouquinho demais para se colocar num filme que se crie toda a mística de qual valor tem pela cabeça do Douglas pela sua força. Acho que já é suficiente para povoar a mente dos fãs. Então o Oda confirmou outro ponto muito legal aqui. Inclusive, galera, semana passada me mandaram uma pergunta dessa lá pelo Instagram. Se ainda não me segue, aproveita para me seguir agora porque se você tiver dúvidas rápidas dá para a gente tirar por lá. Eu sempre tento responder todo mundo. Bom, o Oda disse que ele não desenhou Laugh Tale no mapa mencionado por Crocos. O mapa que me vem à cabeça talvez seja o mapa das rotas do Log Pose. Onde no final temos marcado Laugh Tale. O que abre mais margens legais. Talvez Laugh Tale realmente precise de uma chave para ser acessada. Não basta vasculhar o novo mundo atrás dele. E os quatro Road Polyglyphs são indispensáveis para descobrir o segredo. Não é possível usar apenas três, como alguns pensam. Depois talvez eu faça um vídeo sobre isso. Agora o fato que mais mexeu comigo é por Oda insinuar que não desenhou a ilha naquele mapa. É apenas uma referência. O que de fato pode realmente mostrar que Raftel, quem sabe, não esteja no mar. Mas pode estar acima ou mesmo abaixo dele. Quem sabe uma ilha afundada ou uma ilha pelos céus ou na lua. Então ele reviver uma coisa tão antiga assim e jogar agora neste ponto. Quer dizer, para ficarmos de olho e tentar descobrir que Raftel talvez não esteja em uma rota traçada pelos mares. Bom, e não para por aí a enxurrada de informações que podemos tirar. Essa aqui você vai gostar bastante. Talvez sejamos surpreendidos por Oda mais uma vez que vem transformando o Arco de Uano em uma montanha russa de revelações e emoções. Ele diz na entrevista que o grande incidente da frota dos Chapéus de Palha mencionada durante o Arco de Dres Rosa acontecerá muito em breve. No final do Arco, para quem não se lembra, após a formação da grande frota dos Chapéus de Palha. Há uma curta sequência ali mostrando cada um dos comandantes e o narrador. Dizendo como eles iriam se desenvolver individualmente e sozinhos. Mas eventualmente se juntariam e causariam um grande incidente que seria registrado na história. No capítulo 920, Kinemon afirma que precisa de um exército de mais de 5 mil pessoas para poder derrotar Kaido. E olha que legal, eles conseguiram algo bem próximo a essa margem de números. Mas eis que na equação de Kinemon eles não contavam com Big Mom. O que torna a força dos 5 mil homens obsoletas no momento. E olha que interessante, a grande frota dos Chapéus de Palha tem pelo menos 5.600 membros. E aqui vem a parte interessante. No anime tivemos um foreshadow que pode ter passado despercebido por muita gente. O Luffy estava vestindo uma camiseta bem característica com um selo nas suas costas ali. Que parece ser os chifres de Kaido. Isso bem quando ele estava conversando com os membros da grande frota. Ou seja, colocaram acho que um foreshadow escondido ali para dizer aonde a grande frota vai causar um estrago grande. Porque se não durante o ato de lutar contra os piratas da fera. Sim meus amigos, a sua mente deve ter explodido nesse ponto aí. Pode ser que o incidente seja agora. Grande frota, Kaido, Big Mom e quem sabe Marinha joga tudo numa panela, uma pitada de sal e BUM! Algo muito maior que Marinho e Ford acontecendo. No arco das histórias de Kappa tivemos a história de cada um desses personagens viajando pelo mundo. Que podem ser lidas do capítulo 864 até o capítulo 917. Que curiosamente termina com a grande frota se apresentando ao mundo e durante o arco de Wano. Ou seja, chances altíssimas de termos ele no país de Wano agora com todas essas declarações de Oda. Bom, e vamos falar então da menção de Oda em querer terminar o One Piece em 5 anos. Escrevendo o roteiro do episódio 900 do anime. O que equivale mais ou menos ao capítulo 914 do mangá. Que foi lançado no dia 16 de agosto de 2018. Curiosamente, peguei minhas anotações antigas deste capítulo para utilizar de base para escrever do episódio 900. E tinha uma menção que eu fiz lá de uma notícia que tinha bombado nesta data. Uma notícia de que Oda tinha dito que o One Piece estava 80% concluído. É muito curioso o mesmo capítulo que foi adaptado no anime surgir basicamente com a mesma notícia requentada. Mas os fãs pegaram todo o tempo da obra já corrida e dividiram por essa porcentagem. E chegaram nos mesmos 5 anos para a obra acabar. Pode procurar notícias antigas aí, vocês vão achar os mesmos 5 anos. E estamos aqui um ano depois com os mesmos 5 anos sendo mencionados. Enfim, o Oda diz muitas coisas. Ele também planejou, por exemplo, terminar o One Piece em 5 anos quando ele começou a escrever a obra. Mas aqui estamos há mais de 20 anos e muitos mistérios a serem resolvidos ainda. Então ele desejar terminar em 5 anos e ele conseguir esse feito são coisas bem diferentes. Do meu ponto de vista como escritor amador, eu não vejo toda a história de One Piece cabendo em 5 anos. A não ser que ele decida estragar algumas revelações e acelerar muito as coisas. A obra dá muito dinheiro e não acho que a Jump tem tanta pressa assim em parar de ganhar dinheiro com One Piece. Conhecendo Oda, contador de histórias nato que ele é, ele não apressaria a trama da história de sua vida. Simplesmente para caber nesta janela de 5 anos. Pode ser um desejo pessoal de descansar, mas por motivos de roteiro, eu vejo One Piece com pelo menos mais 7, 8 anos aí. O que parece um pouco mais provável para ajustes e um trabalho mais limpo. Então é isso galera, vocês acham que One Piece dá para terminar em 5 anos? Será que ele vai eliminar o arco de Elbaf, passar direto, fazer apenas algumas menções? Será que é possível o Oda fazer isso? Será que os editores estão apressando para que ele encerre logo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber o que você acha, se realmente dá para terminar One Piece em 5 anos com tantos de mistérios que temos ainda para ser revelados. E quanto ao ano, será que esse foreshadow do anime vale? Será que aquela camiseta que o Luffy estava utilizando ali com uma marca muito parecida de Kaido? Foi um detalhe jogado no ar para falar aonde a grande frota iria desembarcar? Não será na última guerra, na guerra final e sim ali em One. Uma guerra que ficará marcada para a história. Muito legal né galera? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, likezera. Chame os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui.